E aí, beleza galera? Aqui é Kalevó e hoje conheceremos a nave Starfea, fabricada pela Musashi Industries e Starflight Concern, ou apenas MISC. É uma nave com foco em transporte e abastecimento. Starfea é uma nave de 100 metros de comprimento, que pesa 350 toneladas quando está vazia. Com a capacidade de carga de 3.321 SCU, que equivalem a aproximadamente mais de 6.000 metros cúbicos de espaço, sustenta assim o seu foco de transporte. Com relação ao foco em abastecimento, ela possui tanques maciços de combustível soldados diretamente ao núcleo da superestrutura da nave, tornando assim o transporte de combustível mais seguro. Ela possui também um sistema de sondas externas e bicos de pressão dupla, que permite que os tanques funcionem a qualquer momento, seja para colher hidrogênio a partir de um gigante gasoso, tão facilmente como ela pode reabastecer naves diretamente no espaço. Starfea pode até ser atualizada para transportar mecanismos básicos de refino, o que vai lhe permitir processar a matéria-prima e obter o combustível puro, assim dispensando a necessidade de ir até uma refinaria. Outra atualização comum na Starfea é o fato de poder ser feito modificações no sistema de tancagem de hidrogênio para transportar alimentos líquidos. Outro pacote de atualização projetado pela MISC permite a substituição das máquinas de tancagem completamente, com um chassi de carga alternativo, que suporta o transporte de mercadorias a granel, como por exemplo, grãos e cereais. Starfea é equipada com duas torres não tripuladas nas laterais de sua ponte e mais três torres tripuladas, sendo duas na parte de trás, próximo aos tanques, e uma na parte superior frontal. Starfea possui também uma versão militar chamada Starfea de Mini, nave que possui também o mesmo campo de operação, mas com equipamentos militares mais poderosos, uma estrutura defensiva mais robusta e escudos mais fortes, além de ter uma customização visual interna diferente, lembrando que ambas as naves serão entregues sem imunidade de salto, que no entanto poderá ser instalado futuramente. Seguindo agora, galera, a gente vai estar conhecendo a Starfea por dentro, vendo todos os detalhes, todos os caminhos possíveis que existem dentro dessa nave enorme. Logo aqui pela parte de trás você vê que tem um ponto de acesso, onde você habilita essa rampa para poder estar acessando o interior da nave. Ela tem uma entrada bem robusta, é uma nave que você acessa esse ponto de casa, essa sala onde você mantém toda a carga da nave, você vê que já é uma entrada bem grande. É uma sala, ela possui essa sala aqui, é uma sala bem ampla, onde você vai estar recebendo todos os materiais que você vai estar transportando, você vê que ela tem mais de um andar, essa nave é uma nave bem alta, ela tem vários compartimentos para armazenar materiais, vários terminais que os mecânicos poderam estar utilizando, vários assentos. Aqui você tem essa porta do lado direito, assim que você entra da nave, e tem essa porta frontal. Essa porta frontal te leva a uma doca de emergência, nesse corredor aqui a gente vê que tem mais bagageiros, a princípio, que são bagageiros, nesta sala aqui seria uma sala com, a princípio são dois escape pods, um de cada lado e mais alguns computadores, e é aquela doca no chão ali para você poder estar saindo da nave em caso de emergência. Basicamente é isso, voltando aqui ao hall, temos aqui a porta frontal onde a gente foi, e a porta da direita. Pela porta da direita, subindo a escada, você sobe para o block 1 da nave, o deck 1 da nave, onde você tem essa sala à direita e essa sala com essa porta com airlock aqui logo à frente. Vocês vão ver que essa nave é uma nave que dentro dela você pode andar sem capacete, ela é uma nave que você não vai precisar, você vai ter oxigênio dentro dela, então ela tem muitas portas de segurança que você precisa interagir, porque ela tem acesso para a parte externa, como essa daqui, que é o local onde você estaria manipulando os tanques. Então aqui, como foi dito no anterior do vídeo, essa nave ela consegue, ela tem acesso a áreas externas do espaço, os tanques estão na parte externa da nave. Embora essa área ainda tenha gravidade, porque a nave tem um gerador de gravidade, ou seja, você aqui vai ter gravidade, porém você vai precisar do seu capacete por conta do oxigênio. aqui, você tem esses elevadores, do lado externo aqui tem do lado esquerdo e do lado direito, os elevadores são como se fosse um atalho para você estar acessando aqui o deck 2, o lock 2 da nave, onde você encontra aqui mais alguns escape pods, algumas portas, porém a gente vai voltar aqui para o deck 1, a gente vai chegar nessa sala por outro caminho, aqui é como se fosse realmente um atalho, para quem está na parte externa da nave, poder estar subindo, ali foi do lado direito que a gente veio, para o lado esquerdo aqui, a gente só contorna, a gente só está contornando ali a parte superior da sala onde fica a carga da nave, vocês podem ver ali a entrada por onde a gente veio, aqui você tem basicamente um computador que possivelmente será para controlar o material que está dentro da nave, para você ter conhecimento de tudo que está aqui dentro, voltando para esta sala, você volta, você é como se fosse contornando, porém desse lado aqui tem uma escada ali, uma escada, não é a escada que eles podem acessar, seria uma escada de manutenção, que você pode ver que você está acessando uma zona de terminais, os engenheiros vão poder estar se movimentando aqui ó, a gente chegou no deck 2, agora a gente está indo para o deck 3, apenas com essas escadas, vamos colocar assim, caminhos alternativos dentro da nave. A gente vai retornar aqui ó, para o deck 2, a gente vai chegar, todos esses caminhos são caminhos alternativos, como vocês estão vendo aqui, aqui é aquela sala onde possivelmente os engenheiros vão estar trabalhando, caso a nave venha a ter algum problema, você tem acesso a vários componentes da nave. Aqui à direita fica a ponte da nave, mas a ponte a gente vai visitá-la um pouco mais mais a frente, aqui desse lado você tem uma escada que seria o caminho principal da nave para o deck 2, vocês vão ver que o deck 2 parece bem confuso né, você acabou de subir aqui, quer ver ó, essa porta aqui, essa porta aqui ela te dá acesso àquela escada que você acessa tanto pelo deck 1, como essa escada te dá acesso ao deck superior também, o deck 3, a gente já veio aqui, esse caminho que você tem aqui para acessar também é um caminho secundário, para você estar acessando outro local dos componentes, é como se fosse um atalho ali para o engenheiro que estiver trabalhando nessa região da nave, e é o único ponto de engenharia ali que tem esse caminho para você estar rastejando, então fica bem fácil até de você guardar onde fica as escadas de acesso para o deck 1 e deck 3. Seguindo desse lado da nave, você vai ver que ambos os lados vão ter bastante dessas salas de acesso aos componentes, aqui do lado direito a gente vê mais alguns escape pods, você vê que essa nave ela é bem equipada, ela é uma nave que tem uma preocupação com a tripulação né, em caso ela precisar ser abandonada, mais salas para acesso a componentes da nave, terminais, aqui a gente já pode ver que é o finalzinho da nave ali né, pelo vidro, e aqui você chega ao final realmente da traseira ali da nave, onde você tem as torres tripuladas né, uma de cada lado, a gente está vamos colocar assim, vendo a nave do lado de entrada, a gente está do lado esquerdo, então aqui você consegue, você consegue estar acessando uma das, apesar que a torre está com algum bug, possivelmente é porque a nave está no hangar, então essa torre está com um visual meio bugado né, mas em jogo possivelmente ela, você estaria vendo aqui a interface padrão né, de uma torre de combate, de qualquer outra nave. Nessa parte de trás, os dois lados são bem parecidos, então o que a gente vê desse lado é o que a gente vai ver do outro lado também da nave. Olha os escape pods, aqui você tinha um caminho para a direita, aqui você vê que ela tem mais algumas, como se fossem uns bagageirinhos ou terminais, não sei, mas esse aqui é a parte legal da nave. Nessa parte traseira central, você tem aqui um gerador de gravidade da nave, e aqui é aquela sala que a gente, lembra que a gente subiu com os elevadores da parte externa, você tem aqui os elevadores, os escape pods, elevador do lado esquerdo e do lado direito, você vai ter acesso à parte externa da nave. Parece agora, agora começou a ficar um pouco mais claro os caminhos né, você vê que, vou pular aqui para vocês verem, aqui você tem acesso direto, direto à zona externa da nave, onde vocês podem estar, está controlando os tanques de combustível, vocês estão vendo que os caminhos todos se cruzam né, não tem, não tem tanto segredo assim, é a primeira vez quando você anda parece confuso, mas quando você começa a entender, você vê que a nave é cheia de atalho na verdade. Do outro lado não tinha nada né, era uma sala sem porta, mas desse lado tem uma porta de acesso para o motor de salto, o motor principal ali da Starfare. Um motor bem bonito né, são poucas as naves que você consegue estar vendo, o driver de proporção da nave. Desse lado também você tem outros escape pods, vamos voltar aqui para ficar um pouco mais claro, senão vai ficar confuso. Aqui é a parte de trás da nave, então a gente tinha aquela torre que a gente acessou. Seguindo reto aqui, a gente tem essas salas de manutenção, a gente tem esse corredor que leva aquela sala onde fica as escadas, as escadas onde a gente vê o deck 1, e aqui é a parte frontal da nave. Esse elevador te leva ao próximo deck superior, aqui tem o outro lado da nave né, onde a gente vê ali, é onde você pode subir para o deck 3 também. A esquerda aqui é aquela sala das escadas né, que você tem a opção de estar descendo ou subindo. E aqui é só seguir reto que a gente vai encontrar outras salas de manutenção, é isso. E até o final a gente vai chegar ao final da nave né, onde tem aqui os escape pods, ali à direita ficaria o gerador. Aqui tem mais algumas salas de manutenção, é bem aqui, a parte traseira da nave é bem parecida dos dois lados. Parece um pouco confuso, mas vocês já vão começar a perceber que aqui vai chegar a outra torre né. Você tem acesso a torre do outro lado ali, para estar protegendo a traseira da nave. Ou seja, esse aqui é o deck 2, não tem mais o que fazer aqui. Basicamente a gente já conheceu toda a estrutura aqui do deck 2. Mas realmente, até você entender toda a estrutura da nave parece um pouco confuso. Esses elevadores vão te levar ao deck 3, como aquela escada da parte de manutenção também levava ao deck 3. No deck 3, o que a gente vai encontrar? Lembra dessa sala aqui, quando a gente subiu aquela escadaria? A gente pôde ver essa sala daquela escada, não sei se vocês lembram. Aqui você também tem acesso a torre principal da nave, é a que fica na parte superior. Essa daqui não tá bugada, vocês podem ver que é uma torre bem potente né. Se eu não me engano, ela vem em size 4, mas ela vai até size 5. Então, essas salas são as salas dos elevadores que nós viemos, elas ficam bem ali do lado da torre principal da nave. Aqui do lado esquerdo, essa porta é diferente, é aquela escada da manutenção, não sei se vocês lembram. Mas é aqui que eu tava falando pra vocês. Deixa eu descer aqui pra gente ficar um pouco mais claro. Aqui tá aquele corredor de manutenção, que você acessa o deck 1, aqui deck 2, e se você subir a escada deck 3. Ou seja, nada mais é do que realmente um grande atalho que você tem aí dentro da Starfare. E aqui do lado direito, temos o alojamento da tripulação. Onde a tua tripulação vai estar descansando, temos mais alguns armários, né, alguns locais pra estar armazenando roupas e equipamentos. Aqui temos um banheiro, masculino e feminino. Um banheiro bem pequeno, né, é uma nave bem grande, ela possui um banheiro bem pequeno. Mas o legal é que ela possui dois banheiros, né, um de cada lado, masculino e feminino. Retornando pro hall aqui, você tem essa sala, que seria o refeitório. Uma cozinha, onde você poderia ter um NPC encarregado de alimentar sua tripulação, manter sua tripulação mais saudável. Pra que ela possa executar as missões melhores. Você tem essa sala aqui, direto com acesso ao refeitório. Que seria basicamente a sala do capitão da nave. Onde ele tem acesso a diversas informações. Ele pode consultar tudo que está acontecendo, tudo que ele tem na carga da nave. E com certeza muitas outras informações daqui. Ele tem aqui o quarto do capitão da nave. Ele tem um banheiro exclusivo pro capitão da nave também. Vocês veem que os detalhes, né, o jogo é muito rico em detalhes. Poucos são jogos que tem toda essa preocupação, igual o Star Citizen tem. É toda essa imersão que torna o jogo realmente único, né. Agora vamos voltar, né. Faltou a gente acessar a ponte da nave. Aqui a gente pode estar utilizando os meios mais rápidos de acessar a ponte da nave. Voltando ali pra aquele corredor onde controla a carga que você tem no teu estoque. Você tem ali a escada que ele que leva aqui ao deck 2. E aqui você tem a única porta que não fomos ainda. Esta é uma antessala da ponte. Onde você tem diversos aqui, módulos pra poder estar escapando. No caso aconteça um desastre, né. E você tem que abandonar a sua nave. E finalmente chegamos à ponte da Starfair. Aqui você tem os assentos dos auxiliares, né. Aqui tem o assento do piloto. A direita com o piloto e também tem o assento do capitão da Starfair. Agora vamos levar essa cabine aqui para o universo do Star Citizen. Pra gente ver como é que é com a ponte da nave. Essa é realmente a visão que o piloto tem, né. No interior da ponte. E vocês podem ver se a Starfair é uma nave muito bonita, uma nave muito componente. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço a todos que estão acompanhando o canal. Não deixem de dar o seu like se vocês gostaram. E até o nosso próximo salto. Fim da transmissão. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL